Olá pessoal, mais questões de concurso 2022 para nutricionista André aplicou R$ 2.900 com rendimentos mensais de 2% a juros simples o montante relativo a essa aplicação será acreditado na conta dele após 8 meses Qual deverá ser o valor acreditado na conta do André? Vai ser esse valor aqui mais o juros, que é o montante, que é o capital mais o juros, dá o montante Olha só como é juros simples e a taxa está em mês, o tempo também está em mês faz por porcentagem normal, 2% ao mês, durante 8 meses dá 8 vezes 2, dá 16% de juros 16 sobre 100, que é 16% vezes 2.900, que é o capital que ele invertiu aí posso simplificar os zeros, 2 zeros de cima com 2 de baixo sobrou no borrão, 16 vezes 29, vem aqui, dá para fazer aqui, 16, minha caneta está falhando 16 vezes 29, que é um 6, tá? 9 vezes 6, 54, sobe 5 9 vezes 1, 9 com 5, 9 com 5 dá 14, não é isso? 2 vezes 6, 12, sobe 1, 2 vezes 1, 2, que foi, dá 3 somando aqui, abaixo 4, 2 mais 4, dá 6, 1 mais 3, dá 4 esse valor que está dos juros, que é 16% de juros, vai dar 464 reais, tá? isso aqui é só de juros, ele quer o montante, né? eu vou somar o que ele investiu aí, aplicou, que é 2.900 reais mais os juros, que é 464, tá? somando aqui, ó, 0 mais 4, dá 4 0 mais 6, dá 6, 9 mais 4, dá 13, sobe 1 2, como que foi, dá 3 então, opa, pessoal, não dá nem venda, meu Deus, desculpa não deu para ver, não é isso? faz de novo, faz de novo aqui então, tá? vai subir aqui, faz de novo ele quer o montante, tá? então é o montante que ele já tinha, é, o capital que ele já aplicou os 2.900, mais os juros, que é o montante então, 4, 6, 4, dá para ver, né? só mais ainda, né? estava muito embaixo, só vou repetir aqui estava muito embaixo, não deu para ver 0 mais 4, 4, 0 mais 6, 6 9 mais 4, 13, sobe 1 3, tá? 3.364, é o que ele vai obter de montante, né? que é o capital, ele investiu aí mais os juros então, aqui é a letra, letra, letra A ok, pessoal? muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser